Ah! 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 Uh! 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 Senhoras e senhores como Tere Linn! Ah! Bravo! 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 Uh! 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 Ah! Yes! Yes! Oh! 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 O que é isso? Obrigado. Você já vai, a água vai aqui, é só para não molhar a roupa, olha o cabelo molhar a roupa. Olha onde tirar a roupa, olha o cabelo molhar a roupa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso?